e salve rapaziada tranquilaço com você e trazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal galerinha hoje é o seguinte cara estou aqui no nosso incrível all star story defense porque no vídeo hoje rapaziada e eu vou tá aí fazendo outro desafio que vai ser o seguinte cara o vídeo só acaba quando eu conseguir passar a raid marine que usando aí pessoal a nossa incrível touro né cara a dragon mind aí a nova personagem que chegou na update então rapaziada nesse desafio eu vou tá utilizando ela aí e vamos ver se a gente vai conseguir tá solando essa raid utilizando aqui né pessoal a touro cara então fica até o final desse vídeo para você ver se realmente vai conseguir fazer aí esse desafio só que antes já comenta aí nos comentários se você acha que eu vou conseguir tá fazendo esse desafio ou não e também não se esqueça de já deixar aquele seu likezão insano no vídeo se você também é novo se inscreva aí ativa o sininho compartilhe aqui para os amigos também rapaziada e comenta aí cara você acha que eu vou conseguir ou será que vai ser F beleza então vamos lá rapaziada cara vocês curtiram bastante aí né o de ontem né que foi solando aí né cara é a raid cinjim né com o nosso incrível Messi aí nessa e hoje eu vou tá aqui simplesmente usando a touro né pessoal para ver se eu consigo solar essa raid marine que até porque ela é do elemento elétrico né então ela tem vantagem aí sobre elemento água beleza e vamos ver se isso aí vai dar certo né pessoal cara o time aqui é o mesmo tá que eu usei ontem a única coisa que mudou aqui pessoal é que eu tirei aqui tirei o Messi e coloquei aqui a touro tá para poder fazer esse desafio porque o deck é basicamente o mesmo beleza então bora tá entrando na partida e vamos torcer para que dê bom beleza três dias depois tá prontinho pessoal já entrei aqui ó na marine que vou colocar aqui né pessoal normal já vou colocar aqui o farmzinho né cara para a gente não perder o farmzinho de começo rapaziada aqui vai ser o seguinte eu vou colocar aqui no 3x e como que eu vou tá aqui fazendo a minha estratégia eu vou colocar aqui pessoal ó as touro tudo nessa posição aqui cara eu vou colocar as oito aqui tá rapaziada e aí cara eu vou ficar só no parmesinho aqui infinito beleza vou ficar formando 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 igual a gente fez aí né no último videozinho lá né que foi o videozinho do Messi é cara Messi é cara Messi então vamos fazer aqui a mesma estratégia quando aparecer aqui pessoal os clone né os clone eu acho que os clone ou os desacelerator já vamos ter que pegar ali pessoal e colocar várias e várias e várias e várias torus ali para poder tá segurando tá rapaziada então assim vai ser muito bom né porque tem a vantagem do do bônus né do do líder né do CID então vai ser muito bom aqui para a gente poder tá formando muito mais rápido beleza então aqui ó a gente vai no 3x aqui e aí pessoal quando for para colocar as tropas né no caso da touro eu vou tirar aqui tá pessoal o 3x para colocar as tropas e aí depois eu coloco 3x de novo beleza por enquanto ali tá de boa né dá para segurar tranquilão tá e eu acho que agora pessoal é agora o seguinte eu vou colocar aqui no 1x tá e vou começar a colocar aqui ó pelo menos duas touro aqui tá e também pessoal o o bom da touro é que ela é uma personagem do elemento elétrico e ela tem banho né pessoal então isso que é muito bom aí para estar utilizando ela beleza ó então vamos lá ganhar deu aqui mais 5k já coloquei no 1x ali só para mim terminar de colocar aqui as touro vou colocar aqui as touro aqui já vou aproveitar também pessoal para poder já pegar e o parque também ó deixa eu vim aqui né o pau coisinha aqui beleza e aí rapaziada vou esperar fazer aqui a defesa vou deixar aqui no 3x né porque vai defender tranquilo e aí enquanto isso a gente não pode perder o parmesinho aqui rapaziada ó que vai dando o parmesinho aqui e lá por volta da way vitals a gente vai colocar aí o slow né rapaziada aqui vai segurar de boa deixa eu colocar o seed aqui também né para poder bater também nos sangramentos ali e GG beleza vamos continuar o pano aqui e agora aqui rapaziada o que que eu vou fazer ó eu vou começar a adiantar o buffzinho aqui beleza então vou colocar o buffzinho aqui e já para poder dar o buffzinho ali tá então vamos calcular mais ou menos aqui tá vai pegar aqui né mais ou menos e agora aqui beleza então vou ativar aqui o 3x né para a gente já fazer o buffzinho ali ó ó ó o buff aqui buff aqui vou aproveitar aqui para dar o coisinha aqui e aí pessoal na próxima eu já vou pegar e colocar o slow ali cara tem que upar o ouro também né rapaziada se não se não upar ali aí vai dar ref né deixa eu colocar aqui no automático 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 e automático tá rapaziada vou dar mais uma pizinha aqui e aí cara já vou começar a colocar aqui rapaziada ó vou colocar o slow aqui porque senão a gente vai de base aqui cara ó deixa eu upar aqui a touro tá beleza agora aqui a padrão vai ficar bom porque ela vai pegar aí cara só que o único detalhe aqui rapaziada é simplesmente isso daqui cara ó porque o que acontece ó aqui deu unidade máxima de personagem entende então ó aconteceu aí que eu não queria que acontecesse cara então vamos lá vou para que pelo menos o coisa vou ver se eu consigo esquipar aqui ó tá beleza esquipou tá foi ah eu acho que vai ter que esperar limpar a wave cara quer ver é bem que eu sabe ainda bem que eu vi cara ó vai ter que esperar terminar aqui de limpar a wave rapaziada para a gente poder continuar aqui eu não queria que acontecesse isso porque atrapalha muito rapaziada muito aí a gente poder continuar aqui ó porque dá esse negocinho de wave aí cara vai demorar um século rapaziada até chegar aí na na wave na wave 11 né é aquele famoso bugzinho de wave né cara fazer o que né wallstars e os seus bugs doido né beleza ó pra vocês verem que eu não tirei não tirei tá pessoal não tirei o skip ó bugou mesmo tal wave mas acontece tá bom ó vamos ter que esperar terminar aqui ó ó o botezinho tá certinho aqui tá agora tem que esperar terminar aqui pessoal para poder continuar aí né eu não queria que desse esse bugzinho né pessoal queria que fosse diretão mas deu bugzinho da wave 10 tá rapaziada beleza então acontece tá tudo uma garinha vai virar aqui a wave beleza ó o que que eu vou fazer aqui mudar mais um upzinho aqui ó já vou aproveitar para colocar o o catacore e foi o e cara isso aqui tem que dar para colocar foi agora aqui pessoal vai direitão cara como tá no 3x vamos tá focando aqui ó ainda mais uma primeira vez em aqui e agora aqui pessoal é só continuar o pano aqui as touro cara agora que agora que estamos na wave na wave 13 eu acho que agora vai dar bom rapaziada o meu o meu maior medo cara é as últimas wave as últimas wave que é o maior medo porque cara a gente sabe que tem aí os bichinhos vêm com muita vida né cara então meu medo é esse ó de opar aqui o aqui ó o cid tá beleza o cid dela do gelo tá ó tamo na wave 14 aqui já eu vou tentar ocupar o máximo de touro aqui pessoal vou passar daqui também a cara lembrando tem que o pau o banco também né rapaziada nossa hoje aproveitar aqui ó deixa eu ver se tem mais alguma para o pai é Carol eu vou aproveitar aqui para dar o banquinho aqui max aqui ó porque senão rapaziada a gente não conseguiu dar o botezinho max aqui cara nossa gente vai de f ó então vamos lá o botezinho aqui e agora do fizinho aqui beleza ó já consegui meu pai essa touro essa aqui também essa daqui também essa aqui também dá o por essa aqui também já foi essa daqui não vamos para essa daqui tá beleza eu acho que não vai dar para a gente não vai dar a roupa mais rapaziada ó a não ser que eu venda o catacuri que depois né se eu vender o catacuri aqui talvez consiga tá aí o pano aqui as a essa touro aqui pelo menos né ó por enquanto aqui ó o catacuri tá conseguindo tampar de boa aqui tá rapaziada e eu acho que a gente vai conseguir passar aqui pessoal mesmo tanto mesmo dando aquele probleminha lá né de ter travada ali a wave mas eu acho que eu tô achando que vai ser GG né rapaziada ó cara tá limpando muito muito de boa e também pessoal a touro cara ela tá com 90 ela tá com 108 de range rapaziada e sem contar que ela tem aí né a vantagem do elemento então tá muito GG tá muito Waze e eu acho que vai dar GG ó mais um pouquinho aqui ó a gente vai conseguir o para mais uma aqui cara acho que vai dar um pouquinho rapaziada eu tô achando que a gente vai conseguir passar isso aqui tranquilamente né eu não vou cantar a vitória antes do antes do prazo né porque a gente sabe que quando a gente cantar vitória antes do prazo alguma coisa acontece né então vamos lá rapaziada ó tá vindo aqui esse acelerator mas acho que já vai já vai dar GG ó é rapaziada eu acho que vai dar bom hein cara ó deu bom rapaziada ó a gente conseguiu derrotar aqui ó eu acho que já dá pra vender aqui os coisas ó não vai precisar mais dar mais novo vou mudar aqui mais um ó um bufezinho aqui e dá pra upar até mais uma touro rapaziada viu ó é não vai dar pra upar no máximo vai dar pra upar mais uma e cara GG pessoal ó passando muito tranquilo imaginei que seria mais difícil mas foi muito de boa rapaziada ó cara então assim galinha se você curtiu aí cara já aproveita dá um likezão aí quer dizer ó tem aqui também aqui também não vou contar pra vocês não vou cantar vitória antes porque vai saber né cara esses raivoso aqui meio doido ó ó lá tô falando pra vocês eu não vou cantar porque ó tá beleza boa limpo ali tem aqui também é rapaziada ó passamos muito tranquilo então se você curtiu aí já aproveita dá um likezão aí se inscreva ativa o sininho e já comenta aí pessoal qual o próximo desafio vocês querem que eu encontrar aqui no canal beleza passando aqui pessoal solando aí né mais um desafio aí concluído com sucesso então se você curtiu já aproveita dá likezão e é isso aí rapaziada ó vamos esperar finalizar aqui né aí ó é isso aí galinha vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui